Comprei uma tupia no Mercado Livre da empresa RM Comércio de Máquinas e Ferramentas E agora eu vou abrir o pacote para conferir Nota fiscal aqui tudo certinho Pacote chegou lacrado, não está violado Está tudo certinho E vamos abrir para conferir o produto E agora eu vou abrir o produto Perfeito a caixa é exatamente do material comprado Que foi solicitado Uma tupia frezadora 1200 watts 110 volts Agora nós vamos Abrir a caixa para ver Lacradinho, não está violado Tudo certinho Agora vamos ver o conteúdo Beleza Está aí Equipamento perfeito Como foi solicitado a empresa Com todos os acessórios Com todos os acessórios Agora é só chegar em casa E fazer o teste Parabéns ao vendedor A empresa que vendeu Cumpriu direitinho Entregou bem antes do prazo O prazo previsto Era até o dia 12 Hoje é dia 8 Está tudo certinho Parabéns aí Agora vamos levar para casa E testar o material A ferramenta 127 volts Como foi solicitado Não sei se vocês vão conseguir ver Mas é isso aí Vamos levar para casa Para testar Tupia comprada No mercado livre Perfeito Marca Stanley Pronto Ótima aquisição Recomendo